Música Defende nos dias maus Espera em Deus Que te dá forças para prosseguir E no amanhã, Cristo Jesus Vitória te dará Vitória te dará Vitória te dará Levante os olhos, não chores mais Jesus aqui está Vitória te dará Vitória te dará Levante os olhos, porque Jesus Vitória te dará Vitória te dará Sua aflição é nada Pois neste mundo Tudo, tudo Deus pode operar Por que temer Se no futuro irás cantar Se não for aqui, mas lá no céu Vitória te dará 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 Vitória te dará, vitória te dará Levante os olhos porque Jesus Vitória te dará Amém